E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Ruiz. No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem PPL do ano de 2016 que fala pra gente o seguinte. Até 1824 acreditava-se que as máquinas térmicas, cujos exemplos são as máquinas a vapor e outros atuais motores a combustão, poderiam ter o funcionamento ideal. Sadi Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica funcionando em ciclos entre duas fontes térmicas obter 100% de rendimento. Essa limitação ocorre porque essas máquinas... Então vamos lá gente, o que vai acontecer? Essa questão é uma questão que a gente só consegue resolver se a gente entender o que é entropia. A entropia está associada ao grau de desordem de um determinado sistema. E aí pra gente entender o que é desordem, a gente precisa analisar processos reversíveis e processos irreversíveis. Vamos pensar, por exemplo, numa bolinha que ela vai quicando, né? Aquelas bolinhas de borracha que ela bate no chão e volta. Se a gente não tiver atrito, né? Se não houver perda de energia, o que que acontece? A bolinha ela bate no chão e volta pra mesma altura que ela tava. Outro exemplo pode ser o pêndulo. A gente tem um pêndulo aqui e aí a gente solta ele. Se não tiver atrito, ele vai, chega até um outro ponto, na mesma altura e volta. Ou seja, o processo de ida e volta são exatamente possíveis, né? Você tem a ida e a volta é igual, você reverteu o processo. Esses são os processos reversíveis. Só que na natureza vai existir perda de energia. Essa energia ela vai ser degradada. E aí vão acontecer de formas mais naturais processos irreversíveis. Como assim? Processos irreversíveis são processos que não tem como voltar ao que era antes. Não tem como voltar no tempo. E aí, vou dar um exemplo bem básico pra você entender, a princípio, o que que é um processo irreversível. E a gente vai falar de exemplos mais complexos. Pensa no ovo. Ele caiu. Quando ele cai, você vai ter a gema do ovo, né? Eu vou fazer de laranja aqui. E aí a parte amarelinha aqui. Eu vou fazer de preto. Esse ovo aqui é um Chernobyl. Esse ovo, tem como ele voltar e voltar a ser casca? É, casca do ovo, como a gente tinha. Tem como a gente voltar no tempo, o negócio faz assim? E voltar de volta? Não tem. Então, isso aqui é um processo irreversível. Não tem como você quebrar o ovo, acabou. Tem uma garrafa de leite. Derramou a garrafa de leite. Tem como o leite todo voltar de volta com a garrafa? Não tem como. Não adianta nem chorar pelo leite derramado. Então, são processos irreversíveis. Na natureza, vai existir essa degradação de energia. Pensa no seguinte. Tem uma bola com uma mola. A bola bateu na mola, ela vai subir. Quando ela bater de novo na mola, ela não vai subir tanto quanto ela subia antes. E isso vai acontecer até entrar em equilíbrio. O caso da bolinha que quica. Se a gente tiver uma mesma bolinha que quica várias vezes, né? Deixa eu botar aqui para vocês poderem ver os outros exemplos. No caso da bolinha que quica na vida real, ela está quicando. Cada vez que ela bate no chão, ela perde, ela degrada um pouquinho de energia. Então, ela vai atingindo alturas cada vez menores. No caso, né? Ela está só quicando na vertical, mas também poderia quicar na horizontal sem problema nenhum. O caso do pêndulo também é parecido. Por ter atrito, ele nunca vai voltar para a altura que ele estava antes. Ele vai vir, vai atingir uma determinada altura, um pouquinho menor. Depois, ele vai ficar num ponto mais baixo até o momento que ele para. Esses processos todos são irreversíveis. Processos também de, por exemplo, níveis tróficos, né? Consumidor primário, produtor, consumidor secundário, terciário. Cada vez que a energia vai passando de um consumidor para outro, ela vai sendo, em parte, o quê? Degradada. Lembra disso? Os consumidores, eles não conseguem aproveitar toda a energia de quem eles se alimentam. E aí, essa energia, ela vai sendo degradada. Não dá para aproveitar tudo. Isso é um processo natural da natureza. Ficou um pouco redundante, mas tudo bem. Isso é um processo natural que vai acontecer. Quando a gente pensar em um processo reversível, a gente vai entender que a desordem se mantém. E se a gente pensar em um processo irreversível, a gente vai entender que a desordem, ela aumenta. Se a desordem aumenta, a gente pode afirmar que a entropia do universo, ela sempre ou se mantém, ou ela vai cada vez mais aumentar. E na máquina térmica não é diferente. A gente não consegue aproveitar tudo e não tem como, quando você retorna no ciclo, aquele ciclo que você retornou, ele não vai ter as mesmas condições do primeiro. E isso acontece justamente por degradação de energia, ou seja, a energia do sistema foi degradada e a entropia aumentou na máquina térmica. Essas são as limitações do porquê a gente não consegue obter 100% de energia. Logo, o nosso gabarito é justamente a letra B, produzem um aumento de entropia. Aí vamos ver o porquê as outras letras estão erradas. A limitação ocorre porque as máquinas realizam trabalho mecânico? Pô, elas poderiam realizar o trabalho que elas quisessem. Ainda ia existir esse tipo de limitação. Poderia ser um trabalho elétrico, poderia ser um trabalho térmico, poderia ser o tipo de trabalho que eles quisessem. Não é. Utilizam transformações adiabáticas? Pô, as transformações adiabáticas são o que salvam, em teoria, e conservam mais os rendimentos. Nas transformações adiabáticas a gente vai ter o rendimento de Carnot, que é o rendimento máximo pensado por uma determinada máquina. Então, não é isso que justifica a limitação das máquinas térmicas. Letra D, contrariam a lei de conservação de energia? Na verdade, não. A lei de conservação de energia vai acontecer em todos os casos. A energia só vai sendo degradada e sendo transformada em outras formas. Beleza? Então, não tem como contrariar a lei de conservação de energia. Bem, gente, a letra E fala o seguinte. Funciona com a temperatura igual ao da fonte quente. Bem, gente, isso eu não... Eu confesso para vocês que eu não vejo o motivo disso ser uma limitação. Beleza? Porque se a gente faz o cálculo e a gente acha uma temperatura da fonte quente, a gente está encontrando o rendimento ideal para essa máquina. Na verdade, a temperatura do cálculo, ideal lá pelo rendimento de Carnot, a gente vai ver que as máquinas térmicas vão operar um pouquinho mais abaixo dessa temperatura. E, mesmo assim, isso não justificaria essa limitação. Beleza? E, dessa forma, a gente vai ficando com o gabarito na letra B. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.